Bom dia. A Comissão de Relações Exteriores ouviu, nesta segunda-feira, o embaixador e ex-ministro do Itamaraty, Celso Laffer, em audiência pública sobre insegurança internacional. A discussão faz parte do ciclo O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O primeiro ponto tocado pelo ex-ministro foi sobre a instabilidade causada pela multipolaridade no mundo. A globalização da violência, que deixou de ser um meio e transformou-se em um fim. A violência, volta na área, não cria poder, ela destrói poder. Inclusive o poder de construir uma nova ordem mundial. Celso Laffer também explicou qual é a consequência de lidar com a busca dos interesses comuns e compartilháveis dos países, além da administração da diversidade cultural e do conflito de valores. A lógica dos interesses dos Estados e dos mercados não dá conta das tensões prevalecentes hoje na vida mundial. Laffer também citou o Brexit como exemplo. Está minando com repercussão geral a grande utopia bem-sucedida da segunda metade do século XX, de uma Europa unificada, em paz e prosperidade. O convidado respondeu a um questionamento da senadora Ana Amélia sobre os imigrantes venezuelanos que estão sendo absorvidos pelo Brasil. Nós, como país, temos condições de absorver este fluxo que vem da Venezuela. É uma fonte de grande preocupação. Nós temos hoje no Brasil cerca de 50 mil, 60 mil venezuelanos. E isso causa um enorme, eu estou aqui com várias considerações dos nossos internautas, todos eles fazendo uma associação de imigração com terrorismo. Imigração são pessoas que fogem da má sorte, de perseguição religiosa, de perseguição política, da fome, da violência. E os senadores têm nesta semana uma pauta extensa que inclui a redução de IPI e acordos internacionais, além da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O recesso parlamentar começa no próximo dia 18 de julho. Os senadores devem concluir a votação de um projeto para assustar um decreto do presidente Michel Temer que reduz o IPI para refrigerantes. Favorável à proposta, a bancada do Amazonas alega prejuízos para a zona franca de Manaus com essa isenção. Ainda na pauta, nove acordos internacionais. O primeiro deles, entre o Brasil e o México, reconhece a cachaça e a tequila como bebidas nacionais. Pelo tratado, toda a tequila vendida no Brasil deve ser fabricada no México e toda a cachaça vendida lá deve ser fabricada aqui. Os demais decretos podem ampliar o número de voos entre o Brasil e a União Europeia e outros sete países. Os senadores podem votar também um projeto que prevê a volta aos super simples de microempreendedores individuais, de microempresas e de empresas de pequeno porte que foram excluídas do programa por inadimplência. O plenário pode votar também o projeto que prevê a obrigatoriedade da divulgação dos nomes de empresas e de pessoas físicas que receberem algum tipo de isenção fiscal e ainda analisar a programação monetária do governo federal referente ao segundo trimestre deste ano. E para entrarem em recesso, deputados e senadores deverão aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ainda nesta semana. Chegou a hora de conferir a previsão para amanhã de hoje nas comissões do Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista audiência na Comissão de Infraestrutura para discutir as obras de manutenção, conservação e recuperação da BR-319. A rodovia liga as capitais Manaus e Porto Velho, na região norte. Às 10 horas, está prevista reunião na Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos projetos na pauta é o que cria o Sistema Nacional para a Gestão Responsável dos Investimentos Públicos. A Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada para às 11 horas. Na pauta, o projeto que proíbe a outra forma de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, como o lançamento de lixo em rodovias, áreas de proteção ambiental e vias públicas. E às 11 horas, está marcada a reunião na Comissão de Educação. Um dos itens na pauta é o projeto que torna obrigatória a catraca com controle biométrico para acesso em estádios de futebol. O desemprego continua alto no Brasil, como revela o último levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Alguns segmentos da população são mais afetados. Senadores dizem que políticas públicas são necessárias para reverter o quadro. Mulher nordestina com idade entre 18 e 24 anos. Esse é o perfil do desempregado no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com base nos dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estudo se baseou no segundo trimestre de 2018 e revelou ainda que a taxa de desemprego se mantém estável em 12,5%. Isso reflete uma desaceleração da população ocupada em relação ao primeiro trimestre de 2018. Os estados que tiveram aumento no número de desempregados foram Piauí, Sergipe, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. Já no Amazonas, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul, o índice de desempregados caiu. O percentual de mulheres desempregadas ficou em 15%, enquanto dos homens em 11,6%. A pesquisa mostra ainda que o índice de pessoas negras desempregadas ficou em 16% e o de brancos em 10,5%. O número de pessoas desempregadas que têm ensino médio ficou em 22%. Já quem tem nível superior, o índice ficou em 6,6%. A pesquisa revela ainda que enquanto o número de idosos trabalhando aumentou 8%, o percentual de trabalhadores com idade entre 25 e 39 anos cresceu apenas 0,9%. De 2016 para cá, houve um aumento de mais de 1,8 milhão de idosos no mercado de trabalho. Há idosos que, por exemplo, deixaram de se aposentar, até seja porque poderiam se aposentar muito cedo e decidiram postergar a aposentadoria. A renda dos idosos é muito importante para muitas famílias, muitos são chefes de família. Isso impacta a decisão deles de fazer ou não parte da força de trabalho. Para os senadores, esses números refletem a realidade brasileira. O primeiro que não é surpresa é ser o Nordeste, porque o Nordeste sempre foi a região relegada. Ela teve uma atenção maior no governo Lula e Dilma, mas não foi o suficiente para apagar as mazelas. E, além disso, neste governo que entrou depois, o desemprego cresceu. Então, é natural que as mulheres eram sempre as últimas a arrumar emprego. Isso é também histórico. E o salário é mais baixo. Então, na hora de afetar as coisas ruins, também é a mulher que paga primeiro. A grande verdade é que, nesse país, a mulher é muito discriminada ainda. Nós temos que, cada vez mais, trabalhar para que seja dado o mesmo espaço que o homem tem, também para a mulher, inclusive o mesmo salário. Para a senadora Marta Suplicy, a pesquisa reforça a necessidade de investir em capacitação da mão de obra dos jovens. Tem que investir onde faz diferença. Onde faz diferença é a educação de qualidade. É isso que faz. E desde pequenininho, dá creche, onde as sinapses dos neurônios estão se formando e depois não tem volta. Comida na infância, boa educação, bom estímulo. É isso que a gente tem que investir no país. Se você tem uma lacuna em inglês, procure seu curso de inglês. Se você tem uma lacuna na área de informática, procure isso. Hoje você tem uma capacidade, até o que seja pela educação à distância, em que você possa estar traduzindo isso. Por quê? Em algum momento o mercado vai aquecer. Em algum momento esse mercado vai poder justamente buscar as pessoas. Mas quem que o mercado vai buscar as pessoas um pouco mais capacitadas, com competências mais globais? Comissão Mixta aprova relatório da medida provisória que fixa preços mínimos do frete de cargas. O texto ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A medida provisória que criou uma política nacional de piso para o transporte rodoviário de cargas foi editada pelo governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que ocorreu no mês de maio e durou 11 dias. O texto foi aprovado com 16 mudanças na comissão mista que analisou a MP. Uma delas anixia os caminhoneiros mutados durante a greve. Isso é para pacificar o país, é para retomar o equilíbrio no sistema de transporte rodoviário no Brasil. Ou é isso ou é nós ficarmos na incerteza de uma nova paralisação, na instabilidade que já causou o dano todo que causou a economia brasileira até agora. É uma medida de sobrevivência, uma medida que atende à demanda dos caminhoneiros e que vai dar efetivamente condições de permanecer na profissão. Então, esse entendimento a sociedade também tem. De acordo com a medida provisória, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, deve publicar duas tabelas por ano com os preços mínimos do frete por quilômetro rodado, levando em conta o tipo de carga, o preço do óleo diesel e dos pedágios. Quem contratar um caminhoneiro abaixo do piso fica sujeito ao pagamento em dobro. Os caminhoneiros estavam quebrando. Categoria sofrida, estava aumentando o preço de diesel todo dia. Sabe quantos aumentos houve? 230. Então, a discussão de um preço mínimo do frete não é tabelamento. É um preço mínimo, para dar condições deles trabalharem. Esse país para sem os caminhoneiros. Se não tiverem, pelo menos, um pagâmetro mínimo do frete, não dá nem vontade de sair de casa com o caminhão, que não compensa você fazer o transporte. O presidente da Associação Brasileira do Alumínio falou sobre os impactos da medida. Na média, o aumento em relação à tabela é 55%. O aumento do custo do frete na indústria. Carlos Alberto não descarta a possibilidade de uma nova paralisação, caso o frete mínimo não seja aprovado. A paralisação é iminente. Ela existe a qualquer momento, desde que a rua sinta, de que as coisas não estão andando conforme devem andar. Então, tudo isso que a gente está produzindo é parte para que a gente chegue ao objetivo final, que é do piso mínimo de frete aprovado, e que ninguém precise fazer paralisação. A proteção de dados pessoais tem sido fonte de preocupação constante, principalmente quando falamos das mídias sociais. O Especial Cidadania dessa semana explora o tema e as medidas que têm sido tomadas pelo governo. O Especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira traz um assunto que interessa praticamente a todos os brasileiros. Proteção de dados pessoais. Hoje, quem utiliza a internet, bancos ou outros tipos de serviços públicos e privados precisa fazer cadastro e deixar informações, mas depois não tem controle sobre a utilização. Recentemente, o Facebook se envolveu num escândalo mundial de venda de dados pessoais dos usuários. O Brasil está atrasado na regulamentação desse assunto. Para resolver o problema, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que cria regras para proteger o cidadão. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário. Você pode se cadastrar para receber o Jornal do Senado diariamente por e-mail em www.senado.leg.br.jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto